Era começo de tarde, mas já parecia noite, de tão escuro que ficou o céu. Foi uma tempestade acompanhada de vento forte, típica do verão. A ventania derrubou dezenas de árvores em toda a cidade. Essa caiu em cima do muro de uma casa no bairro Goiá. Essa outra, no setor progresso, ficou atravessada no meio da rua. A correnteza derrubou motos que estavam estacionadas na 44. Alguns lojistas fecharam as portas para evitar que a chuva molhasse tudo. Na feira da madrugada, montada na Praça do Trabalhador, a chuva derrubou barracas, molhou mercadorias e levou prejuízo aos feirantes. Olha, a quantidade de mercadoria molhada, ao céu aberto, tomando chuva. A quantidade de pessoas, os manequins, todos retorcidos. Olha isso aqui, se cai na cabeça de uns ferros desses. Tinha os fios todos jogados. Então, a gente está cansado, sério. São trabalhadores, a gente está cansado disso. Na Bernardo Saião, na Fama, a água invadiu essa loja de roupas. A dona acredita que a causa seja o lixo acumulado na rua. Infelizmente, também, a gente tem alguns moradores que não contribuem, não colaboram. O lixo fica jogado de qualquer forma. Em Campinas, o trânsito ficou complicado. O volume de água podia ser medido pela altura que ela atingiu na roda do carro. Transtorno para os comerciantes e clientes da região. E daqui pra frente, ninguém pode dizer que foi pego desprevenido. A temporada da sombrinha, capa de chuva e bota começou.